Ficou em prisão preventiva o homem suspeito de tentar matar a ex-namorada numa praia em Vila Praia de Âncora este sábado. O homem de 30 anos fugiu do local ao pensar que a mulher já estaria sem vida. A história com detalhes perturbadores aconteceu na madrugada deste sábado. Durante o encontro, o ex-casal de namorados iniciou uma acesa discussão até que o homem partiu para agressões violentas. A mulher de 26 anos foi atingida com vários murros e pontapés, a maioria na zona da cara. Do cimo de um paredão com cerca de 4 metros de altura, o agressor atirou-a duas vezes para o areal em Vila Praia de Âncora. O nível de tortura parecia não ter fim. Às mãos do ex-namorado, a vítima foi depois arrastada para o rio Âncora. Com a clara intenção de tirar a vida à mulher, o suspeito apertou o pescoço com violência, tendo depois mergulhado a cabeça na água. Sem a pote de defesa, as agressões continuaram até ao momento em que a vítima ficou inconsciente. Nessa altura, o homem pensou que já estaria morta e abandonou o local. De acordo com os investigadores da Polícia Judiciária de Braga, apesar das agressões de que foi alvo, a mulher conseguiu recuperar os sentidos e pedir socorro. A vítima foi assistida e transportada para o Hospital de Viana do Castelo. Horas depois, com o apoio da GNR, a PJ conseguiu recolher várias provas que permitiram ainda no sábado chegar à identificação e localização do agressor de 30 anos. Está indiciado pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro e violência doméstica. Levado ao tribunal esta segunda-feira, o suspeito ficou em prisão preventiva. De acordo com a investigação, as agressões constantes já tinham levado a vítima a apresentar várias queixas contra o homem por violência doméstica. Legenda Adriana Zanotto